Oh, 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 oh Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa Será que já foi escrito em algum livro antigo Se foi bem meditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma Quem é que nunca disse Que precisa de espaço Que a primeira corrida E o naval ocupado Calma, a vida precisa de pausa Quem é que nunca disse Que faltava tempo Pra ficar em casa Fica sem fazer nada Calma, a vida precisa de pausa No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra pensar Nem tudo volta ao seu lugar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma Calma